Galera, Vini e Paulo puxando mais um vídeo aqui com a galera Eita, mostrando pra vocês ser visto, né? Eu vim, tem que pintar o ar, porque isso tá foda Qual é o seu nome? Lua Nome de feio da porra Ô, mãe, mas conhecido como é o meu nome? Qual é o seu nome? Júlia Pedersinho Gabriel Viana Conhecido como? Gostoso Não, velho Boca, boca Maria Ráscoa Olha a Maria, Maria aqui, ó Letícia Quem? Letícia Duda, Índia Por quem? Duda, Índia Por que quer ser doido? Eu vou no seu papado, né? Qual? Duda, Índia Nenê Eric Eric Ericzinho, Ericzinho, bom de dar as cachorras O que foi? Seu nome, mãe Velhissa Snyder Snyder Nome bonito, né? Snyder É, silêncio, ela vai falar o nome dela agora Eu sou a Jéssica Agora vamos ver se vocês se gostam A brincadeira vai ser essa Uma chinelada ou um selinho Fechou? Porque beijo é foda, todo mundo já beijou, né? Ou vocês querem beijar? Não Quer beijar mais não? Feliz Fechou de beijar, Nenê? Fechou de beijar? Feliz Não, eu vou passar a minha boca aí Tá, mas essa brincadeira Essa brincadeira é pra saber o nível de verdade De, como é que fala? De quanto que você é verdadeiro com a pessoa Entendeu? Então vamos lá Quem vem primeiro? É o que você quer? A Jéssica vai falar agora, Jéssica A Júlia? Não, a Maria Ela gostou da Maria, né? Gostou da Maria Difícil não gostar de alguém, viu Maria? O que você fez? É porque ela é flex Ela é flex Vamos lá Pega o chinelo Escolhe uma pessoa, mãe Pode ser homem ou mulher Faz colhe Nenê Vem cá, Nenê Ele também está merecendo Ela se calma Tomara que você foi uma pessoa Da hora com ela, né? Você acha que o Nenê Merece uma sandalhada na cabeça? Caralho Ou um selinho seu? Se ele merecer uma sandalhada Você vai explicar o porquê Se ele merecer um selinho Não precisa falar nada Calma, calma, calma Eu vou bloquear o Enzo Ele não vai assistir esse vídeo É uma chinelada É porque O que ela vai se brincar com ela Por causa do Nenê? Não Porque ele é parceiro E ele E a minha amiga Apaixonada é nele Quem, quem? Quem é a sua amiga? Ela não é Ela não é Ela não é Ela não é Não é Eu não é Eu sei Eu sei Só porque ele falou Que amiga Pode falar o nome? Eu não posso falar o nome Porque eu não falo mais com ela Não, é inimiga É inimiga Não, vou falar Que não dá nada não Ela é bagulho louco Você tem medel Tem medel Ah, não me engano Você a partir de hoje Vai proteger Mas, mas peraí Ela é É na cabeça É na cabeça Mas peraí Ela é da sua cidade? Ela é daqui de São Paulo E você está com medo dela Por quê? Porque ela é louca Não, enquanto você estiver com nós Ela não tem isso que não ser Fica em paz Vamos lá É então a chinelada, né? Tira o boné aí Para não atrapalhar Logo hoje Ei, logo hoje Que ele pintou o belinho Ela pode bater O que ela quiser Pô, está balendo nada, hein, pai Não tem nada Jéssia, escolhe uma pessoa aí Qualquer uma Rapaz, vocês gostaram dela, né? Escolhe uma pessoa O Gabriel? Fala pra nós Você vai dar selinho Ou chinelada na cabeça? Eu vou dar selinho Ah, que fofo Eu estava pensando Ela vai falar que eu vou dar uma chinelada Mas por que ela vai dar uma chinelada? Eu nem menti pra ela Eu estava pensando Então dá selinho, vai Ei, peraí Peraí atenção Peraí atenção Peraí atenção, vai Ei, aqui, ó Vai Ei, aqui, ó Vai, vai Calma, Ei Vai, logo Quer trocar? Agora eu quero Não, não Ele botou o chinelo na frente Tem que ser de novo Porque aí você botou o chinelo na frente É, hein Vai, palmo Caralho Depois tiver um print Como é que é isso aqui? Cadê a Dafne? A Dafne é bem da limpeza, Zona Vai Vem, mãe, você Vem, mãe Eu vou escolher uma pessoa boa Vem cá, você vai entender a brincadeira Vem Vem, Nessinha Vem, Nessinha 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 Vem, vem, Jéssica Vamos ver se Nessinha gosta da Jéssica, né? Vamos ver se gosta da Nora, né? Vamos ver Você vai dar selinho Ou vai bater na cabeça dela? Acho que ela que dá selinho Você que sabe Título do vídeo Mãe do vídeo Está lá de flow O que você achou de beijo de mamãe? Você gostou do beijo de mamãe? Papai sempre falou do beijo de mamãe O beijo de mamãe era bom mesmo Papai já falou Papai falou que seu beijo era bom Quem? Ela não falou que seu beijo era ótimo Se eu não for, ela não falou agora Até recaída, né? Até 500 Vamos mandar esse vídeo para papai Escolhe uma pessoa, Jéssica, por favor A Júlia Mas tem que escolher uma pessoa Que vocês acham que ela não goste Para ver, né? A minha obrigada é passar na língua dos lados Você quer beijar? Você quer bater? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa Você não vai beijar Você não vai beijar qualquer um também, né? Você beijou quatro aqui de uma vez, né? Escolhe uma pessoa, Jéssica Viu? Me bate, por favor Pode bater, eu lhe entendo Pode bater do jeito que você quiser, tá? Quem quiser? Vem Você vai bater? Não, é ela que tem que decidir Não é você que decide não, boca aberta Você quer bater ou quer dar cilhão? Eu quero bater Por quê? Porque o Gabriel Ele tem um ego muito lá em cima Eu acho Não, eu acho que você tem um ego lá em cima Eu acho Sabe como você está andando com o carro? Pisa no freio Pisa no freio Paulada Cuidado, Jéssica Cuidado para não errar Ah, vai que me deu a pega Vai Pode sair Se sair é duas, viu? É, se sair é duas Então é duas Não, porque não sai Eu não tinha colocado regra Eu não tinha colocado Eu não tinha colocado regra E a minha mãe Vai chegar não De bater? Ah, elas que escolhem lá Elas que escolhem lá Elas que estão escolhendo Vai Vai chegar na rua Vai, escolhe uma pessoa Eu não sei Eu não sei Qualquer uma Abra Rapaz, é só a menina que bate Não, quem ela escolheu Escolhe outra pessoa, Jéssica Como o nenê Olha o nenê O nenê, né? Vem, nenê Nossa, parece que eu vou trabalhar Ei, vamos lá Você vai querer dar selinho Ou bater dele? Eu vou bater Por quê? O que aconteceu? Eu não botei Não, mas a Nistê não vai brigar Se dar selinho, não A Júlia Mano, não sei por que É o filho que a Júlia está esperando Já meteu um fim na babela Vai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bate o bagulho certo Terminei de pintar esse cabelo Me dá isso aqui, vai Me dá isso aqui que eu vou Porque o nenê nem liga Porque ele dói Não dói não Você já veio, Eric? Já veio? Vem cá Já, já Vem cá, meu amor Vem cá Ai, ai É assim que vai descobrindo Os novos talentos Entendeu, gente? Entendeu? Vem, Maria Já vou bater Você vai bater Ou vai dar selinho nela? Vou bater Por quê? Porque está ligado, né? Não pode estar entrando em um labirinto Porque a gente não sabe o final, né? Aham A gente tem que ir como? Devagar Pisar nos Tacos de ovo, né? Alguém entendeu o que eu quis dizer? Não, se for Um ex já deixou falar Ele namora Você tem algum problema? Tem algum problema? Tem algum problema? Essa casa é de uma pessoa muito querida. Foi o Petino que inventou isso aí. Foi o Petino que inventou isso aí. Foi o Petino que inventou isso aí. Você vai bater? Bate o que você sabe, né? Não pode ir. Tá ligado, filho? Se bater faca, você vai embora amanhã. Tô acertando. Abaixa o meu. Esse cara é maluco, velho. Ei, doeu? Ei. Vê pelo lado bom. O Enzo vai fazer massagem amanhã. Vem, Nenê. Vem, Nenê. Vamos tirar a perna toda. Ixi. Vem, Nenê. Vem, Nenê. Escolha ele. Água que você tocou no mar, nunca mais você vai voltar a tocar nela. Oxe. O Peaga vai passar, filho. Não tem motivo. O pior é que não tiver na sua cabeça. Você vai beijar ou vai bater? Vou bater. Por que que você vai me bater? Porque dá direção. Por que essa pessoa... Não tem que me bater? Você vai me bater? Pum! Um beijo no meu carro e um padrão na roda até agora. Não pode bater. Gostou? Tô afinado pra me errar, hein. Vamos lá. Eu só não vou desviar porque você vai me bater. É, mano. Vai bater na boca. Ai, ca... Vem, mãe. Tá, eu vou escolher uma menina. Vem. Ah, não, você já foi com ela, né? Já. O menor não foi. Olha o medo que a menina tá... Eu quero... Você quer homem ou mulher? Tanto faz, eu vou bater nos dois. Eu gostei da sua boca toda regaçada. É porque tá frio. O agui tá louco. Mentira. Mentira. Não, não, não. Faz isso mesmo. Vem, vem. Vem, Júlia. Não, Felipe, vai bater mão forte. Vem. Vem, aqui, ó. Ele não vai bater, não. Ele não vai bater. Aí. Ó, e o jarbeque? O jarbeque que ele não vai bater? Vamos ver se ele vai ser um cabaço de bater uma mulher, né, mano? É foda. É que eu fui ele. Nossa, ele vai bater muito forte, sério? E aí, galera, vamos dar hate nele aí se ele bater na Júlia. E aí, se vai dar ceninha ou vai bater? Depois do que você falou, eu quero que você dê meu paquete. Mano. Mentira, ó, fechou. Mas eu não... Não, eu vou dar o ceninha. Mas você tem que fechar o outro. Não. Não compre nada. Você não confia em mim. Não. Vai ganhar a caceta ali, não. Você bateu pra mim. Vai, vai, vocês estão rolando muito. Tá choro. Tá choro. Esse cara não gosta de você, viu? Aê. Se eu tomar um reto, eu vou tomar feliz na vida. Menor, vem, Menor. Você acha que ia esquecer de você, Menor? Eu vou apanhar todo mundo. Calma. Vamos fazer a chance do Menor, né? Se ele realmente quer ser feliz. Vem, Maria. Não, eu quero ver. Menor, Menor. Menor. Vou beijar. É lógico que não ia saber que você ia beijar. É isso. Você acha que por que você tem que ser um pão de crédito? É sério, menina. Vai lá. Mostra como é que faz. Vai, vai. É o selinho de formato. Não, menor. O que? Amiga. Mulher, você ver o meu? Não, é outra frase. Amiga é igual café, né? Às vezes tem que... É o pulo. Tá mais tarde, inteligente esse menino, né? É, Natão. Vai. Mas, Natão, os caras vão ficar só aqui, Natão. Eita. Faltou alguém brincar ou não? Bate em mim, então. Não, repete. Calma aí, mora. Cerra o vídeo, vai, engraçadinho. Rapaziada, esse foi mais um vídeo do canal. Não, calma. Você é do jeito certo. É do certo. Rapaziada, esse foi mais um vídeo do canal. Curte, comenta, compartilha. Deixe seu like, comenta aí que vocês mais gostaram. E esse foi mais um vídeo da House, hein? É! Rapaziada, 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 rapaziada.